E agora o clima vai esquentar, viu? Giovanna Antonelli revela se vai dar um beijo gay na próxima novela. Amigo de TV Fama, Giovanna Antonelli, premiada nesta festa aqui no Copacabana Palace, como a atriz do ano na categoria televisão. Tudo bem? Tudo bom, Léo? Cara, fiquei muito feliz, sabia? Primeiro porque acho que todo prêmio, né, onde reconhece o nosso trabalho é muito bacana, né? Porque a gente sabe como a gente se dedica, rala e quer fazer a diferença a cada trabalho, né? Como é que é na carreira de atriz? Uma atriz que vive, já viu grandes papéis. Assim, fica pensando no último. Não, cara. Não, né? Não. É engraçado, quando eu chego pra ler a personagem nova, né, da novela... O nome? Claro. É um apagão. Eu não lembro mais como eu fazia a Dona Elô. Se eu pegar uma cena da Dona Elô, eu acho que eu vou ficar... Nossa, como é que eu fazia essa mulher, sabe? Acho que quando acaba um trabalho, você encerra um ciclo e já tá aberto ali pra reiniciar uma coisa nova. Sabe o que eu fico pensando também? O poder da televisão e o poder de um personagem bem-sucedido. Eu falo em relação à moda, a moda que você criou, que a sua personagem criou. Fala um pouco daquela roupa, aquela pantalona, aquilo? É, tinha um pouco de tudo, né? Camisas de seda, dois cintos, muitos acessórios, calçadinhas, pantalonas, né? E desde o início... O que você via nas ruas? É, assim, eu saí com várias meninas, mulheres delegadas, de todas as idades, mães solteiras, não... E aí, sempre que eu tinha reunião de figurino, a gente imaginava a Elô, várias mulheres numa só. Porque se você separa as peças da Elô, qualquer mulher podia usar. Aí, quando você junta aquilo tudo, dá aquela montada naquela mulher, né? Eu acho que a Elô era levemente uma coisa mais... mais masculina. É, ela tinha pitadas de coisas mais masculinas com uma pegada de acessório e cabelão pra trazer aquela feminilidade, né? Era uma mistura de todos os gostos, assim, de todos os tipos de mulher. Eu sempre falo que eu botei várias mulheres num liquidificador e aí nasceu a Dona Elô. Eu acho que realmente, novela, tem um compromisso mesmo e acaba ditando moda. Porque as pessoas se identificam com certos personagens e acabam querendo ser, de alguma forma, aquele personagem, ou acaba caindo no gosto aquele figurino, né? É muito gostoso poder brincar com isso, além de atuar, que é o que eu mais gosto de fazer. Você tá elegante é, rima, hoje. Essa fenda, que fenda é essa, Giovanna? Tem que ter cuidado, não? Um pouquinho, né? Um pouquinho. A gente pede ajuda pros amigos. Ajuda aqui, titia. Quando você faz um novo papel? A fenda tá adestrada, entendeu? Ela tá no lugar. Você vê isso em casa, aliás? Você desce alguma escada? Claro, amor. A gente para no espelho, né? Fala, parou assim ou assim. Qualquer mulher tem isso. Se você disser que não, é mentira.